Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as contas essenciais. A conta essencial em 2018. Continua valendo? Essas contas essenciais, elas têm tarifa? O banco pode impedir da gente fazer uma conta dessa na agência? Como que procede isso em 2018? É sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm me perguntando sobre a conta essencial de serviços do Banco Central do Brasil. É um serviço gratuito, pacotes padronizados, controlado pelo Banco Central. Os bancos não podem cobrar pelo serviço de uma conta essencial. A conta essencial, quando é aberta nas agências ou por aplicativos de celular, elas têm que seguir a resolução do Banco Central. Fechando a tela do vídeo, acompanha comigo quais são os benefícios de uma conta essencial. Então, cartão de débito, 1, 4 saques mês, 2 extrato mês, 10 folhas de cheque mês e consulta pela internet à vontade. Então, este é o serviço da conta essencial, onde não pode, em hipótese alguma, cobrar tarifa nesse item da conta essencial, desde que você obedeça essa regra. Se você ultrapassar mais que 4 saques, mais que 10 folhas de cheque, você irá pagar a avulso os serviços da conta do Banco. Se você obedecer essa regra, você não irá pagar nada. Ou seja, é uma conta corrente sem tarifa alguma, porém limitada. Você tem alguns benefícios. Então, quem faz 4 saques apenas por mês, 2 ou 1 ou 3, ela é ideal. Para quem faz até 2 TEDs ou 2 DOCs, ela é perfeita. E para quem não solta mais que 10 folhas de cheque, também é ideal. Tá bom? Então, esta é a conta essencial. Quais são os bancos que podem fazer a conta essencial? O Itaú, pela agência ou pelo aplicativo. O Banco Bradesco, pelo aplicativo ou nas agências. O Banco do Brasil, pela agência. A Caixa Econômica, agência ou aplicativo. O Santander, nas agências. Ok? Então, estes 5 bancos podem fazer a abertura da conta essencial. Bancos digitais não estão na regra do Banco Central. Então, o Banco Original, o Banco Inter, qual mais? Banco Agibank, Conta DigiMais. Então, estes bancos digitais não são obrigados a trabalhar com conta essencial. Apesar que o Banco Inter, ele não tem uma conta essencial. Você pode abrir a conta com eles. Conta corrente mesmo. E quantos TED quiser, quantos DOC quiser, ilimitado. E também pode dizer quanto quiser e não paga tarifa alguma. Então, se você tiver a opção de querer abrir uma conta digital sem tarifa alguma, o Banco Inter dispara aí na frente, sendo o melhor. Agora, se você estiver atrás de uma conta corrente, de um banco tradicional, um banco onde você tem uma agência e que você pode procurar o banco, então, estes 5 podem abrir. E se eles falarem para você, quando você for abrir a conta corrente essencial e falarem que não pode, leva essa tabela do Banco Central, esta aqui no vídeo. Vou deixar o link embaixo do nosso vídeo para vocês. Vocês copiam e levam para o banco e mostram que tem sim essa resolução do Banco Central. Em 2018, continua valendo. O banco é obrigado, caso você queira, abrir uma conta corrente essencial, desde que você seja aprovado pelo banco de abrir a conta. Vamos supor que você vai abrir uma conta corrente. Você é reprovado, o banco não quer abrir para você por algum motivo. Ele não é obrigado a abrir para você uma conta corrente essencial. Se você estiver no SPC, se você tiver dívidas com o banco, eles não são obrigados. Outro ponto é você ter uma conta corrente que você paga a tarifa e quer migrar para uma conta essencial. Como a conta essencial é limitada, então, eles podem se negar a migrar a sua conta para a conta corrente essencial, porque você pode ter um cartão de crédito, você pode ter um cheque essencial e, neste caso, o banco pode impedir. Porém, a conta essencial tem esses serviços. Não significa que uma conta essencial você não possa ter um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo pessoal. Tem bancos que deixam o cliente ter a conta essencial e ainda liberam cartão de crédito, ainda liberam limites, cheque especial, empréstimos e tudo mais. Financiamentos. Agora, o que não vale é você, por exemplo, estar em uma conta do Bradesco Prime e querer migrar uma conta Prime que tem tarifa para uma conta essencial. Porque você vai usar os benefícios de uma conta Prime no essencial. Você está lá no Select e querer migrar para uma conta essencial. Isso aí não se aplica no programa do Banco Central. Então, tem que seguir essa regra. 4, 2, 2 e 10. Tá bom? Que são os primeiros limites dessa conta essencial. Então, resumindo tudo, existe sim a conta essencial. Em 2018, continua valendo e ela vem com tudo aí, porque as pessoas estão fugindo de tarifas. Então, os bancos têm que se preparar aí para trabalhar com essa conta essencial aí. E aqueles bancos que não derem benefício para clientes bons que têm essa conta essencial, eles vão perder receita. Porque o cliente que tem a conta essencial, ele pode ter um cartão de crédito caso vocês queiram. E o banco pode permitir isso. E aí vai ter mais receita para o banco, mesmo ele não pagando tarifa, o banco pode tirar de uma outra fonte, que é um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo, um financiamento. Não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, então, esclarecendo sobre a conta essencial 2018. Vamos para os abraços, então? Olha, gente, já batemos a casa de 80 mil inscritos. Já estamos chegando a 100 mil, graças a vocês todos do canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Vocês, meus amigos, estão acompanhando a gente desde o início. Aí o Fábio, né, que não perde um vídeo da gente aí. Está lá desde o início que eu tinha 16 inscritos. O Fábio está lá aí com a gente, né, Fábio? O pessoal aí que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Eu não posso deixar aqui de vocês se inscreverem aqui no nosso canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Que através da sua inscrição, a gente fortalece ainda mais o nosso canal. Tá certo? Queremos um abraço, pessoal do Paraná, pessoal de Goiás, pessoal de Brasília, que está sempre ligado aqui para o nosso canal. Estou retribuindo para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e vim por Deus!